E bora ali com o doido, bora amor Vai compartilhando que o bagulho tá doidão Vai ficar doidão, vai ficar doidão Vai ficar doidão, vai ficar doidão Vai ficar louquinho, doidão, louquinho, vai Eu que planejei contigo uma vida inteira E ia te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Daqui a pouquinho eu tenho um projeto Samba que é a Nioca pra vocês Lurian, DJ Mascote Tem Gordo, Temginho, a galera do Groco Você mentia, você é nojo Esse tem moral Eu tava tão apaixonada Olha o Braga Boy Tudo era mentira Olha o Maraponi Bora lá, Larissa Vale É, pra cima Eu te sei a te ama, você dizia eu quero Eu te digo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Vente, minha filha Vente, calmei Galeral do Santos Que parecia a verdade Lá no aeroporto Que me falava Vamos juntos Que ainda estou te amando Compartilha aí, Juan Vente, calmei Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel DJ Gabriel Salve Vai rolando, acho marcante E o Sade vai começando Aquecendo Continua E bora, compartilha Vai, vai, vai Vai compartilhando Assim, vai E aí, galera da panelinha Fala Rogério Que música Anderson Silva Passa um filme na minha cabeça Quando penso em você Uma saudade me apontou Fala meu parceiro Chico Eu já curtiu toda a cheia Valeu, bora Jânio e Solima Um sentimento Lembra em nome de HC Mutique do King Golden Mutique do MB Fala que veste A galera do rock doido Lá em Mona O meu coração apaixonado Não consegue Acima Eu não saio do seu lado Como eu adoro amar você O Jonathan Lima Chegou aí, ó Sou da Equipe Tamex Eu sou Sou fã do Mega Príncipe Negro O som da galera Me conquistou Sou de Ananima Corajinha do Mega Céu Da Equipe Tamex Eu tô juntando Olha o Nielson Federer E aí Nielson Esse tem moral Meu parceiro Django Da Marambaia Valeu Príncipe Negro Eu nasci pra te amar E bora detonar, 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 detonar A galera vai puxar Vem pra resenha mais poderosa Não está tudo para Bora, bora, bora Que o bagulho vai ficar doidão Vai ficar doidão Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Vou nascer Lá os puxa saco Tem moral Tem emprego Tem real Todo mundo faz partida Panelinha O que? O que? Essa galera é uma tremenda Bora meu parceiro Reginaldo Meu parceiro Django Henrique Come o dinheiro Lá de Marambaia Vamos juntos Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer bem caladinho Já tem a galera aí do projeto Se não samba que a Aria olha pra você Vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família Égua é muito puxa saco Comendo na panelinha Olha quem vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não dá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família Égua é muito puxa saco Comendo na panelinha Ei Rubinho Bora meu irmão É muito bom fazer parte O que nós queremos Galera de Bragança aí Comendo na panelinha Bora Davidson Lima Um abraço pra toda a galera Do Carretão Live Show Alô Diego Henrique Bora que o bagulho Vai ficar doidão Olha como é que é A galera do Carretão Vai Pra cima Se liga aí como é que é Estamos diretamente aqui Do Point Show Meu amor Escute com muita atenção O que eu vou dizer Você é a razão Do meu viver Desde a primeira vez Que eu te vi Eu logo enlouqueci O Bini é o nome da emoção Primeira pista Tudo que eu quero É viver com você Eu sou capaz de tudo Para não te perder Eu faço mil loucuras Meu amor E em nome desse amor Se preciso foi Eu vou até a lua Arranco uma estrela Da imensidão do céu Oi parceiro DJ Nachini Um pressão Eu quero um pouquinho Eu quero O bumbum que tá comandando O clenso Tudo, 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 tudo Sucesso pra você DJ em paz E aquele suciação Viu Jantro Aquele jeito Que tu dá valor Pra cima Sabe que é nós Natinho E eu faço meu bem Compartilha aí meu DJ Tudo isso é só pra você É pra você Mas não vai me negar um beijo E aí Você é tudo que eu desejo Bora, bora E tudo que eu mais almejo Quero ver Natinho assim ó É te fazer feliz E ser feliz com você É te fazer feliz com você Ah daí o som Daí o som Eu te chorei Sofri O que fez essa canção Não sei Se o tempo vai durar A dor que eu sinto Então vamos curtir assim E aí Rubinho Neves E a parada é assim Não tô louca de te deixar Não tô louca de te entender Se meu coração Chama por você Vem, 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 vem Porque eu quero só te amar Se eu tivesse Eu esqueceria Mas meu coração Chama por você Vem, 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 vem Olha o Davis Vamos junto, mano Não tô louca de te entender Esse tem moral Se meu coração Chama por você Vem, 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 vem Porque eu quero só te amar Se eu pudesse Eu esqueceria Mas meu coração Betinho é o nome da emoção Vem, vem, vem Vem, vem Vanda Vanda pra girar Eu estou do amor Que eu pedi E que minha alma vazia Eu queria Gabriel Sound E os caçadores dão valor Que eu te descobri Vem, 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 vem Pra galera aqui Com chás marcantes aí Viajando diretamente Do túnel do tempo Lembrando do casco velho Mora dessa, mano Um, dois, três Vejo no amor Da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Tô sentindo que ao teu lado E aí, Juninho do Interlã Eu citei morar Cada fase de acender Cada parte de acender Ataí o do Santos Tamo junto, mano O mediático JP do meu caminhão Jota sou predador Jota sou predador Uma nova caçada Começou Predador E aí É mil graus Hoje é sem gracinha Aqui no Pujo Vai Ainda não descobri Por que me abandonou Em todo só de você Meu mundo sempre girou E me fazia também Sentiu o seu coração Usando o canto Olha o Bruno Tá ligado na live aí, ó Tô junto Ainda não entendi O que fez você partir Oi 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 Galera, vai cantar aí Da sua casa que eu sei E aí, você Não irei suportar Tendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pra lá Vem não se ver Eu vou chorar Vou sofrer Olha o nosso parceiro Wagner Sem ter você E aí, Wagner Esse vazio tão imenso Que você deixou A distância sério Segui agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim Acabar Com esperança De te encontrar E aí, Wagner Não irei suportar Tendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado E não se ver Eu vou chorar Vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui Mas descobri Que todo amor Que eu sentia Por ti Não existe mais Pega essa cachorra Agora o coração vai bater Sem nome, telefone Da minha agenda Eu apaguei Na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Se me trata desse jeito E se fez amor Não merece o meu respeito E você sabe Já nem sei se me fez Não vem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Não esperar Me responder Liga, cobra Vou lá Olha o Jonathan Jonathan Alves Compartilha aí, moleque Bora pra cima então Não finge que já me esqueceu Só me diga Vamos morar Não finge que você perdeu Você perdeu Eu sou mais criança Pra brincar De pega, pega Que esconde Diz aonde Gabriel Não importa se você mora Que tá tudo bem longe Eu atento É só ligar Bora, Bruninho Lembra que na data de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar Acobrar Liga pro meu celular É só ligar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só ligar Acobrar Liga pro meu celular É só ligar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar Oh, oh Oh, oh, oh De bobeira E banda AR15 Disparando sucesso Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ele ama há tanto tempo E fica sem ligar Meio Se trata desse jeito Para de mim Para de mim, Fabiano Não perde teu alô Diga, sabe? Nem sei se E Fabiano Como que detona lá em Mosqueiro Uma burra de prata Esse tem moral Me responder Briga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Não vai te amestruar Diga, sabe? Mas você não É só buscar Não acredita Me esqueceu Só me diga Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Também sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde De Vai, Larondo Silva Não entende O vídeo Acho que o JP Não vem longe Eu até No número 1 No Interlândia Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Faça um ano Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Foi como um filme de amor Na, 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 na Olha o Renato Araújo Como é? Eu estou Eu me lembro de você De todos os nossos momentos De prazer Nas cartas Que escreveu Falando De amor Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou Para dançar Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu tron Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Vamos lá, Bruno Desse jeito Assim, ó Trilho das aparelhagens Na, 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 na Eu falei de ela Não me lembro de você De todos os nossos momentos Na sequência Mil graus Não me lembro de você Nas cartas Que escreveu Falando De amor Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou Para dançar Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu tron Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Na, 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 na Que você me conquistou Que você me conquistou O salve O bagulho vai pegar fogo E vai compartilhando Que o bagulho vai ficar doidão Vai ficar doidão Aqui no pão de chão O salve já chegou pra comandar Vai Um, dois, três Um, dois, três Bora, dentro Vamos começar a agitar Põe de chão O bagulho vai doidão Vai com o poxilhão Que o bagulho tá doidão Vai com o poxilhão Que o bagulho tá doidão E aí, põe de chão Vai, vai, vai A IG Neto MT Esse é o Didi Paul Sal, sal, sal Sal e daí Sal, sal e daí A Bria o saldita na área E o Rod tá meio legal A Bria o saldita na área E aí, põe de chão O bagulho, põe de chão O bagulho, põe de chão Só os caras doidos Joga a mão e daí Sal, 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 sal e daí Vai, meu parceiro Raimundo Santos Sal, 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 sal Sal, sal, sal Vai com o poxilhão Então fogo no poxilhão Então fogo no poxilhão Vai doidando aqui no ponte Pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Explode o bagulho aqui no ponte Vai, Gabriel, sal, se detona Que o bagulho vai doidado Vai, tchê E esse som é desviado Vai E aí Bora, Monique Oliveira O bagulho é assim Olha o batidão Que o bagulho tá meio grau E a galera vem chegando O ponte tá doidão Tá meio grau Vai E assim vai Chama o sapinho Chama, chama o sapinho Chama, chama o sapinho Chama, chama o sapinho Vai O sap, o sap, o sapinho Faz aí Vai E aí, meu parceiro Bruno Oliveira Tá aqui, ó Pesco, perereca Pode no palo do bicho Pesco, perereca Sempre em nome GHC Boutique do Gingol Pode no palo do bicho Fala, minha sofrida É o nome da emoção Pesco, perereca Paralho Oi, perereca Bora, mediático, JP Pesco, perereca Pesco, perereca Esse tem moral Pesco, perereca Pesco, perereca Pesco, perereca Pesco, perereca Pesco, perereca Pesco, perereca Vem, vem, vem Vem, vem, vem gigante Vem, que o bagulho tá goitão Vem, que o bagulho tá goitão Toma, cacaqueado Toma, 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 cacaqueado Toma, cacaqueado E aí, Ponte Show Que gente é bravo, porra Então bota, bota, bota Que eu vou sair Sempre em nome de Bota, bota HC Boutique do Kigol Ele quer sair com Boutique do MB Comigo O peixe é Homem comanda, mona Oi, ele quer sair comigo Quer sair comigo Olha a parada, moleque doida Assim, ó Ele é bantido, 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 bantido Ele é bantido, bantido, bantido Vai, vai Toma, malu do soca, soca, soma, soca, soma, soca, soma, 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 vai Soca, 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 soca É assim, ó Soca, soca, soca E aí, Kaique, pressão Esse tem moral Compartilha aí, Kaique É muita putaria É muita putaria Vai E amanhã Com a organização E o rock de rei lá no Caribe Alô, bebê E é show, bebê E o bagulho vai ficar doidão Então bota, bota, bota Que eu vou sair O Caribe vai estremecer Tu vai fuder no céu, piranha Dentro dele, dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele DJ, o John Bairro, porra E a carica me falou Como é que ia fuder contigo Dentro dele, dentro dele, dentro dele E você só tá do teto E você só tá do teto E você só pro Júnior Dentro dele, dentro dele, dentro dele Mostra como é que é Mas não pode pular, 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 pular Dentro dele, dentro dele, dentro dele Você quer ser desfabresivo O que é que é sua budadinha O da capa, papa E aí, Bruno Show A parada, mil graus Bora, Mara Souza Monique Oliveira Dentro dele, dentro dele E aí, Midiásco E aí, Midiásco Vai, vai Tô preferindo ser piranha Do que ser afiel E coloca chip A parada é assim, ó Tu vai fuder no céu, piranha Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele Olha bem isso DJ, o John Bairro Bora começar Bora começar, Chita E aí, minha galera do Face E aí, estamos a vivo pra todo o Brasil E a galera vai compartilhando E aí, Realeza Aqui é a Blay Te puxa, minha muda Vem pro pão de show O sábado tá na área E aí, Realeza Bora começar Bora, bora começar A parada é assim, ó Vem que o pão de show Desguiado Tá doidão Tá desguiado Tá doidão Vai E aí, Realeza Compartilha aí E o bagulho já tá doidão Aqui no bojão Vai, fogo Indoido o bagulho Agora, vai Acima E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Dá um pouco tesão Olha o Blay Bora, Blay Tamo junto, mano A grama Te puxa, vou ponte, Blay Já tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem buscar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem E aí, bem parceiro Sandro Péu Pra com o moleque E aí, bem parceiro Marcos Bora, Blay Bora, Blay Olha o Blay Que eu gosto do Blay Pra cima É assim, bode show Você é o meu pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É assim, ó Fudendo fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo Fudendo, fudendo E aí, Arthur Eletro, é o nome da emoção lá em Mosqueiro, o homem em comando, e Arthur? E aí, galera do Face? Pra cá, tá lá, 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 pra cá, bora pitbull, pega essa cachorra, bora pitbull, pega essa cachorra. O meu parceiro, o Blake, da segunda, da escorja, o Blake, vou tocar a música da segunda aqui, viu, digaçado? Esse é o Blaster, coqueiro safadão, esse é o... O homem da pó, bora, vai estudindo, vai, eu sou o homem da pó, bora, vai estudindo tudo, vai estudindo tudo, vai estudindo tudo, vai estudindo tudo. E aí, Blake, bora explodir tudo, tá, senhor? E aí, galera da segunda, da escorja, bora, vai compartilhando. O Blake da Valor, esse é o DJ Paulinho. Bora, sai da frente, bora, sai da frente, bora, sai da frente, bora, sai da frente. Na segunda, da escorja, é tudo diferente, na segunda, da escorja, é tudo diferente. E se balançando, acendi o pavio, pra segunda, da escorja, bora, vai estudindo. Não quero correr e há muita calma nessa aula. E aí, meu parceiro, louco, a expressão. Pra segunda, da escorja, você quer... Homem comanda, mosquê. Eu quero rock doido, pra segunda, da escorja, vai, vai, sal, salida de sal. É a segunda, da escorja, aí, ó. E aí, galera da segunda, da escorja, bora, macaco, vai, como é que é, vai, vai. E aí, doido, bagulho do pôs. Vem xingando, vem xingando, vem xingando, vem xingando, vem xingando, lembra o quadril. Vem xingando, vem xingando, vem xingando, vem xingando, vem xingando, lembra o quadril. Mas como é que é? É o momento do craqueado. Abre a sala de zinando, onda. É o momento do craqueado. Abre a sala de zinando, onda. Eu vou chamar bandido, eu quero ver representando. Eu vou chamar bandido, eu quero ver representando. Joga o cabelão, o donão pra trás. Joga o cabelão, o donão pra trás. Joga, joga, joga esse bundão. Joga, 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 joga esse bundão. E agora os caçadores vão te dar toda atenção. E aí, caçadores? Sabe que é morar, break. E do tempo do Fox, é nós, pai E aí, Aleza, bora, Monique Muito rock, muito rock, é muito rock Fazer vagabundo, vagabundo não namora Fazer vagabundo, vagabundo não namora Mas a puta pra bandida, ficar do teu lado A puta pra bandida, ficar do teu lado Chama ela, chama ela pra fazer o campeado Toraaa нау, toraaa naу, toraaa nau, tor сначала Vai pra 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 Vai no partidão, no partidão, no partidão E olha que eu senti minha PMT Esse é o DJ Paulinho E aí, Lohan? Ai, meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho No passinho, vai! Eu gosto, eu gosto muito disso Isso é muito legal Bora aí, nós daqui, vamos olhar assim Puxa, engatilha Então toma, vai, vai, vai Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o DJ, toca, faz o caqueado E aí, David Tor Late coração, cachorro Late coração E aí, Casimiro Vai lá, meu parceiro, Daniel Rodrigues, assim, ó Olha o japonês do uísque Equipe uísque de Marambaia Da Marambaia aí, ó E aí, japonês do uísque Equipe uísque da Marambaia aí Se puxa pro pões que tá mil graus E aí, maquiaco da Discordia Ele, meu parceiro, Blake Volta a família, segunda na Discordia aí, ó Pra cima É alto de ladrão É alto de ladrão Vai lá, olha o Batman Olha o Superman Olha o Superman Olha o Superman Olha o Superman Olha o DJ, toca, faz o caqueado Olha o DJ, toca, faz o caqueado Late coração, cachorro E aí, japonês Late coração, cachorro Late coração Vai, vai Au, 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 au Daqui a pouquinho Au, au, au Eu projeto o Soma Carioca pra vocês Tem Lurian DJ, eu te abraço Meu parceiro mascote Toto parceiro engordo tendinho Testei a volta do salde Mil graus, mil graus aqui no pôde Mil graus Pra cima A galera aqui no put show assim, ó Toma a reboada Toma a reboada Toma a reboada Toma a reboada Prepara o foguete que a bomba vai estourar Prepara o foguete que a bomba vai estourar Prepara o foguete que a bomba vai estourar Que a bomba vai estourar E doido bagulho assim Fora minha Belém do Pará E doido bagulho DJ Gabriel Sanz Maraléia do Pará O respir, respir, respir Vai, 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 vai Vai, 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 vai E doido com tenso Aí já tem a referência Vai, 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 vai A L Youtuber A Lлам bassa A Llam bassa E ela tá descontrolada E o sol de deputado Vira, vira, vai Vira, vira, vai Vai girar O dia tá lindo Me sonarado E mais desistir Na cervejinha de churrasco A mulher tocada Se cair em palavra Pra sua mulher Aí, DJ NETMT Esse é o DJ Paulinho Sabe de amor, eu tô louco É, é E eu já fui cego aí Já, já tem a galera aí, ó O Projeto Samba Carioca É pra vocês ao vivo e a concha Fala meu parceiro, Alain E aí, Alain Fala, Pri Pega, não bota o fé Que tu vai invadir um ponte Fala, minha amiga realeza Pode vir que o bagulho Vai ficar frenético Sem gracinha hoje, viu Mil graus, mil graus Ó, ó, ó Fala, Pri Vem, vem, vem Bora, Pri Vem, vem Vem, gente, bora, vem Vem pro ponte show Que o bagulho tá doidão Ó, como é que é Vai, como é que faz E doido bagulho, a senhora Endoidou tudo Vem, 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 vem Meu parceiro, Garço Espíndola O grupo de bagulho, moleque Só sai isso aí, ó Toda a galera, viu Grau Vem, 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 vem Vai passando mal Vai passando mal Ó, cobradinha Vai passando mal Ó, vira aqui, vira aqui, vira Vai, vai É bom Ó como é que faz aí, ó Ó, já Sente um pancadão aí Bora, meu gerente Marcelo do ponte, bora, Carioca Fight Fight You know what I can give up I can give us sex I can give you drugs Vou você no Robinho Silva Aí o Laelsus Drugs Aí, ó Vai, vai A chinisa, galera Quem não quer saber de compromisso Levanta a mão aí Aqui no ponte Oi, se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar pra ligar Você vai beber Vai chorar Alô, Mel Oi, se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar nada Vem pro ponte, vem, filha Você vai beber Vai chorar pra ligar Você vai beber Vai chorar pra ligar Tchau, papai Vai Você tá achando Que eu sou te crente Mas chega agora E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo Bora lá, sustentação Lembra do saio de lá do carretão, né, mano? Tamo junto Eu tô chegando Preparação, cara E aí Oi, se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Só vai Bora começar a esquentar Tudo aqui no Pod Show Vai, 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 vai Toma É só o aquecimento Olha o aquecimento Olha o aquecimento Olha o aquecimento Vai DJ Gabriel Salve Bora o Sileno Vem, vim, vim Bora abrir Vem, vim, vim Vem, vim, vim Vem, vim, vim, vim Pode vir que é nós, não tem para ninguém E pode vir sem nós, não tem para ninguém Pode vir sem nós, não tem para ninguém Pode vir sem nós, não tem para ninguém E aí galera disso, tá aqui a Tarinha aí, ó Não tem para ninguém, direto da nossa live Não tem para ninguém, pode vir que é nós, não tem para ninguém Turma, vai! Ih, doido! Vai! Ah, é esse aqui? Ah, é esse aqui? Os Pitbull vão chegar a mil graus Os Pitbull vão chegar a mil graus Os Pitbull vão chegar a mil graus Gabriel Saldi Vem para a resenha mais poderosa do Estatuto do Pará A gente vai acelerando tudo Muita coisa boa para rolar aqui no ponte Daqui a pouquinho tem a volta do Gabriel Saldi Tem aí um projeto sucesso aí, viu gente? Samba Carioca para vocês daqui a pouquinho Tem Lurian, tem DJ Mascote, tem Gordo, tem Dino A galera do Croco vai chegar daqui a pouquinho Para cima E então bora enxergar senhor Lá vai fogo E doido bagulho aí E 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 aí Agora aqui o Bagulho tá doido assim E aí, Duda Santos, que é o papo, hein? Fala, Benjamin Silva! Acredito que eu passo mal, passo mal, passo mal Acredito que eu passo mal, passo mal, passo mal Meu parceiro Paulinho! Eu venço aí, tomando tonas, valeu! A parada é assim, ó! Já vai fogo! DJ Ninja Brabo, porra! Especialmente, é todas elas vivendo esse hit Só tem elas descendo, descendo, descendo O chão não vem, não vem, não vem O chão não vem, não vem, não vem O chão não vem, não vem, não vem O chão não vem, não vem O chão não vem, não vem Olha aí, César! Meu parceiro Paulinho! Bora, meu patrão Julio Anderson! É o moda do caminhão! O preso Paulinho! O meu parceiro Bruno! Bruno Matos, lá de Capitão Poço! Vai, vai, vai! Especialmente, é todas elas vivendo E o fabuloso, de Cachoeira da Arari E o Cássio, é o Cássio Esteimora! DJ Gabriel Salve! Bora, gente! Só avisando a vocês aí Já na reta final da nossa live Né? Pra passar o pagode Daqui a pouquinho Tem muita coisa boa Só começando as emoções Né? Pra todo mundo No Ponte Show Daqui a pouquinho Estamos de volta Mil graus Sem gracinha Então vamos lá, gente! Vamos passar o som aqui Do pagodão pra vocês Viu, gente? Valeu! Tchau!